Hum, voltei, como estamos? Muito bem, Sampaio, tudo bem. Como foi? Olha, eu acho que tem um cara ali mesmo, Lulu. Não, vai. O que está arrombado? Cadê esse cara, Lulu? Eu tenho um gordo só ali. Tem um gordo e aquele suquinho lá novo. Mano, também não sei. Ele está ali, guys. Ele está ali. Literalmente? Ele está ali? Você está vendo? Eu para ver ele. Nossa, filha da mãe. Mano, o cara é chato, velho. Não, onde que ele está? Não estou vendo. Ali, ali. Achei, achei, achei. Eu achei, achei. É 40. Mano, é dois, tem um no high. Não, velho. Tem um martelo, guys. Que cara chato, velho. Avento white, Black. Tem. Onde vida? Mano, não morre, velho. 40 white, cara. Eu estou ficando maluco, velho. Eu estou ficando maluco, velho. Mano, que cara chato, viado. Os caras estão muito chatos nessa arena. Mano do céu, velho. Morre logo, velho. Olha esse cara, velho. Dropa, dropa. Não tenho. Mata esse desgraçado aqui, Dava. Que ódio, cara. Max, filho da mãe. 9 white, velho. Morreu, velho. Finalmente, cara. Não tem. Não é de suportável, velho. Pega o martelo aqui, Dava. Pega o martelo. Thank you. Prefere trovão branca ou a 12 nova verde? Trovão branca, óbvio. Let's go. Pega o martelo. Vai atrás de cara já. Foda-se, velho. Bora. Cara, tá faltando bala, hein, mano. Munição tá escassa. Cara, na frente, na frente. Comigo, comigo, guys. O quê? Cara comigo, cara comigo. No posto aqui. Que o glider. Boa. Que isso, velho. E aí, pelizinho. Uma sub ou uma R essa porra? Tá vendo? Nossa, isso lá. Lá de trás. Mostra que brilhante fosse. Lota todos? Não, tem mais primo, eu acho. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tá fugindo lá. Tinha atrás já. Tinha atrás. Não. Não, não é primo. Não, não, não é. Não. Cara quase rápida pela, mano. Os cara quase rápida pela minha arma. Baita FTN vai dar pelo Prime. Blue também vai dar pelo Prime. Vai girar, vai girar. Tá porra. Eu vou mandar o seu. Tamo junto, guys. Vai dar pelo sub aí. E aí, ô, Pietro. E aí, ô, as guris. Ó, eu faço mais que tu tá achando, oi. Não? Falou. Oi. Ficarei? É... Eu tô indo no Jumps. Ah, eu tava aqui. E tá tudo bem. Cê joga na minha cara e tá tudo bem. Cê passa na Gucci Versace e tem cara com Strange. E eu deixei. Ele não tem como passar pra gente do YouTube, velho. Não sei porquê. Ah, Strange fala que é um solo, cara. Meu Deus, Strange. Cê mora com a Strange? Bora. Quer tá? É um solo aí. E tá tudo bem. Tem cara aqui, guys. Todo Strange quase morre pro Random. E tá tudo bem. E aí? Cadê? Ah, tô ali parado. O que que tá fazendo, velho? Ele tá tirando dentro do cara? Mas que cara bobão, velho. Ele tá parado tirando dentro do cara. Ah, eu buguei. Não, velho. Tô bugado. Que merda. Box? O cara te deu cabo na cara, ó, velho. O cara não reditou, velho. Eu morro pra esse... Nossa, eu vou dar um morro. Não reditou, velho. O cara não reditou, cara. Não reditou, velho. Eu tomei max, velho, do cara. Tá porra, blá blá blá, meu caro novo. Mano, não reditou, eu morri, velho. Box, praticamente. Ou não. Pneu redit. Cê é que a gente passa pra gente do Flash? É foda. Nossa, dólar. Mano, toda vez que eu tento subir, tem um cara nas minhas costas, velho. De vida. Só tem baixo de dois, velho. Onde é você, Strange? G703, compensa? Compensa. Achei os caras, Strange. Achei os caras, Strange. 140, 140! Box! Tem ele, tem ele, tem ele. Tem ele, tem ele. Tem ele, tem ele. Tem ele, tem ele. Fofax! Zero Mets, zero Mets. Eu to... Pudeu... Tem cara a vi, né? É que você passa? Eu tenho zero Mets, zero Mets. Dropa, dropa, dropa. pelo amor de Deus. Que isso, cara? Dropa a Mets, porra! Mano, onde vir do cara? Dropa em trás. Tá, peguei. Só tenho isso. Não, o Bandeus Black não dá pra falar com o cara. Não, Lui. Aí viajou. Então, saiu outro bot. É o LULU estreendola, caralho, mano. O LULU estreendola não é, ó. Vou levar, pega aí também. Foda-se. Pegar também, foda-se. Dourada é o que tá tendo. É, douradinha, douradinha é bomba. Aqui no card do LULU, card do LULU, card do LULU. Mano, essa CMG dourada é uma R, velho. Literalmente. Nossa, na hora que você falou dela, 200 era no cara. Tem cara com você? Não, tem cara. Eu vou ir lá, né? Só pra aqui, ó. Tá. E cara, tem cara que não gasta comigo, mas eu vou ignorar. Tá lá atrás. Ó o Preg. Agora é a vez do Black pegar 20 bombas, é verdade. Parar o Shirt Ranger, uma tranca. Cadê esse cara? Não. Só que eu morro. Me ajuda. Comigo, comigo. Tô indo, tô indo em frente. Não. Tem habilidade do LULU, só não me usa de nada. Nada? Não, obrigado. Tô indo em frente, cadê? Tem uma na direita e tem uma na esquerda. Tô indo. Não tem max, não tem porra nenhuma, eu tenho fé. Posso ir no jogo, rapaziada. Eu posso ir, mano. Tô conseguindo dropar o martelo a tempo, velho. Nossa, guys. Tô meio doçado aqui. Vou tentar pegar ele. Tem duas builds só. Tô aqui embaixo da montanha, ó. Morotando. Olha só. Deixa, 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 deixa. Nossa, deslizei. Tá deslizando muito. Pega aí, pega aí. Bata, é difícil. Peguei. Tem um galão. Tem cara pra cá. Tem um coronavida ou não, LULU? É, não. Só mini. Pada aí, tu viajou esse frente. Tabletão, grito. Falei, está ligado. Live aqui até tarde, filho. E tá tudo bem. Olha pelo Prime Gizemboi. É no iOS. Aqui na esquerda, guys. Tô aqui na frente. Eu vou apagar de louco. Eu vou apagar de louco. Vou apagar de louco. Vou um B3 esses caras aqui. Foda-se. Por que que não tá dando pra dropar um martelo, vedo? O cara mexeu na mecânica? Descobriu com a Hedre. Ele tá indo aí, Dala. Nenco não. Eu morri, guys. Sério? Sim. Tivesse bala, eu matava. Tudo com de vida, lá, velho. Caralho, mano. Por que que eu nunca tenho bala, velho? Não dá. Tá, tem fetch. Tem fetch. Tem fetch. Não, LULU. Ó, está atrás da parede. Viado, tu vai. Dureceu, viado. Pega a semidinha dourada. Semidinha dourada aí, cara. Tem fetch. Você meia dourado, você meia dourado aí. Ai, cadê? Eu encostei aí, não consegue disparar. É, e eu ia atacar esse flash. Caralho, que raiva, cara. Demorou muito. Demorou muito. Usa o martelo, usa o martelo. Ah, eu tenho, é verdade. E não é essa porra. Não, eu vou só terminar, mano. Aí você jogar o martelo lá fora da meta, só clicar X nele que dropa direto. Nossa, é verdade. E ajei. Mas que duro, que que é isso? Nossa, nossa. Nossa, ó. Nossa. Tô duro, viado. Não dá. Nossa. Nossa, que bolsa insola. Deu max? Nossa, eu dei max. Viado, fiquei muito duro. Vocês viram? Apareceu... A gente conta que aparecia. Fala aí, velho. Ah, cala a boca, moleque. Sou ruim. Quando tu erra um edit, tu não continua fazendo não. Só sai, foda-se. Não, eu fiz só de graça. Eu sabia que eu ia errar todos. Porque eu tava muito... Não, anglo podre. Ah, ali é horrível pra ditar. Ali é horrível pra ditar. Ali é uma bosta pra ditar, velho. Ali é uma bosta pra ditar, velho. Vai, outra harda. Vai, playzinha. Nossa, o cara me viu. Não, aí, aí. Você não tá desviando nada. O Lula vai carregar de novo? Vamo ver. Bah. Não vai carregar. Você vai ficar um soco no monitor, viado. É pra S5 esse cara aí. Nossa, eu varava, varava um soco no monitor. Varava, atravessava no monitor. Graça, velho. Se eu morri de forma idiota, velho. Filha da puta. Tá tudo bem. Sem problemas. Porra, mano. Se eu tô morrendo de forma de merda, bati o gordo, eu ia bater. Você joga na cara e tá tudo bem. Se gastar na guti Versace. Deixa eu ver aqui, Marilo. Deixa eu ver aí, Marilo. Vai jogar com a gente? Não tem como. É muito goste, velho. Deixa eu ver essa bossa ter run e tal. Viva. Gorgrau, vou dar para os dois meses. Tamo junto, Gorgrau. É nóis. Nossa, dia 4 eu já vou voltar fazendo watch party de camp já. Tchau. Tchau.